olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal muito obrigado gente por estar com a gente aí assistindo essa audiência que vocês me dão isso é muito bom muito importante aqui gente tô acabando de fazer o telhado da minha cozinha gente e aqui o que acontece agora ficou chegou os recortes a parte às vezes um pouco difícil mas mostrar pra vocês que é difícil mas se você seguir as minhas dicas tudo fica legal lembrando que se você for fazer um cuidado é muito bom que tenha telhas sobrando eu comprei aqui umas 30 telhas sobrando pra mim guardar ok então vamos porque às vezes você vai fazer um encaixe às vezes não dá certo você tem que fazer de novo até ficar bom aqui o que é que eu fiz aqui aqui tem um encaixe dessa antena aqui ó aqui é um cano de antena e eu não posso tirar daqui ó porque vou deixar vou colocar aqui ó então eu venho aqui encaixando legalzinho do jeito que tava eu disse que ele é aqui para eu disse que ele é aqui para mim fazer esse encaixe aqui ó esse encaixe aqui legal eu disse que ele tem um vídeo dele já ele fazendo muito bom lembrando eu tô aqui na beiradinha do 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 telhado mas tô de cinto então não tem muito perigo mas mesmo assim mesmo com cinto eu vou tomando cuidado olha só eu vou vir aqui cobrir ó legalzinho aqui ó muito bom aí chegou aqui ó agora chegou a hora aqui do nosso encaixe aqui ó então eu vou cobrir tudo bonitinho aqui para nós depois fazer o encaixe ó ó essa tela aqui não tá muito boa eu vou deixar para lá então vou deixar deixar ela longe do encaixe aqui ó para ficar legal ela tá com um pouco de trinquinha aqui mas por por enquanto eu não vou mexer com ela essa tela aqui gente é um real e trinta aqui ó então aqui o que que acontece aqui eu vi aqui ó ó então ficou aqui aqui eu vou fazer assim mostrar para vocês como como é assim aqui eu regulei esse caninho aqui ó esse caninho aqui ó até dar nessa caninha porque o legal é que não corte aqui ó esse caninho aqui o bom aqui eu dei sorte que deu para dar um jeitinho aqui é um cano bom porque se cortar aqui a água vem desce perigoso vazado então eu preferi cortar assim mas eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz aqui ó olha só então aqui eu coloquei a telha aqui ó coloquei certinho aqui ó a telha aqui certinho pra pra não ficar aqui ó do jeito que a gente ficar aí eu venho aqui com o lápis ó muito fácil olha é simples olha o lápis do lado e o lápis do outro aqui ó ó do jeito que eu fico lá do outro aqui ó aí agora aqui eu vou por aqui ó eu vou por a telha aqui encaixadinha aqui e vou riscar aqui ó vou riscar aqui certinho ó risquei aqui certinho aqui e aqui então o que é que eu vou fazer aqui eu vou fazer assim ó ó olha só ponto põe a mão aqui ó ó ó ó ó aqui agora eu vou vir para cá assim ó ó com esse dedo aqui ó eu vou vai ser o meu dia então eu seguro aqui ó ó ó ó certo então agora aqui é muito fácil eu venho aqui eu venho aqui e faço aqui ó lembrando como o como é que diz como o telhado é caído e o cano é prumo você não pode cortar reto aqui ó essa telha não pode vir reto pra cá ela tem que vir aqui ó um pouco chão porque a terra vai ficar descendo ó a terra vai ficar descendo aqui ó e o cano tem que ficar retinho então esse cano tem que ir entrando pra cá ó ok então aqui agora é só cortar aqui com a serra mármore com jeitinho legal e esse pedacinho aqui aí você vai vir aqui ó esse pedacinho aqui ó esse pedacinho aqui você daqui pra cá você não quebra aqui vai o cano ó esse pedacinho você não quebra porque esse pedacinho aqui vamos colar eu fiz um vídeo aqui agora a pouco colando aquele ferro lá embaixo sobrou um pouquinho de cupom de eu vou ver se esse cupom de serve aqui olha só aqui então eu guardei aqui o o pouquinho ok aqui ó cortei do jeito que eu falei muito cuidado para não quebrar a telha então eu vou vir aqui por baixo legalzinho aqui ó isso aqui tem que ter cuidado ó entendeu aqui eu vou regular bonitinho aqui a telha certinho aqui pra ela encaixar só que já encaixou entendeu ó a telha já encaixou então eu vou vir com outro aqui e vou calçar agora aqui ó eu vou fazer aqui aqui eu vou pôr um papel aqui por baixo para essa massa não escorrer muito e não grudar na telha tá bom mas eu vou ver se eu colo com isso aqui deixa eu pôr aqui a outra telha para ficar legal só olha só meus amigos então aqui eu coloquei aqui eu coloquei em cima bonitinho bonitinho essa telha é bom se por acaso ficar um pouco fora você dá uma espancadinha assim ó do lado para o outro porque elas vão elas vão encaixando certinho às vezes não ficou legal você vai encaixando ela assim bonitinho ó para pro mar você tem um vídeo que eu mostrei que eu estiquei uma linha ok muito bom então aqui gente eu vou buscar ali um papel e eu vou eu vou usar isso aqui ó eu vou usar esse esse restante aqui de cupom de que sobrou é até bom que ele já está um pouco endurecendo aqui ó vamos vamos ver se eu se eu consigo olha só aqui então aqui eu pego aqui um papelzinho aqui que eu tenho medo de grudar na telha esse cupom de aqui é muito bom então eu vou vir aqui ó põe aqui ó legal aqui ó então aqui não vai grudar agora agora aqui eu vou pôr mais papelzinho aqui ó para não vazar certo se eu se eu não pôr papel o cupom de vai vazar então a minha intenção é que o cupom de não vaza por isso que eu tô com papel aqui ó aproveita aí já deixa o seu like aí um abração aí gente ó um abração aí pro méxico abração pra argentina um abração pra o afeganistão abração aí pro vietnã gente o vietnã quinze por cento nesses três meses aí vietnã tá com a gente aí muito bom então o que que acontece aqui ó então aqui eu fechei tudinho aqui vou fechar bonitinho vou calçar legalzinho aqui até ficar assim ó primeiro lugar tá o brasil né que tá me assistindo esses três dias aí a meu ibope foi mais no vietnã méxico argentina e ó tô aqui ó tô aqui ficou a raiva tá certo e aqui ó vou pôr mais um papelzinho aqui para altear mais isso aqui é um artesanato né que o artesanato depois quando chover esse papel vai ficar assim ó então aqui ó aqui é um artesanato então o que que acontece eu vou fazer isso aqui ó vou fazer mais um pouquinho aqui até ficar legal pronto então aqui agora não vai vazar mais então eu vou passar aqui ó vou passar aqui ó dá um olha só esse esse aqui esse produto para quem nunca viu azeite tem gente que pode não conhecer esse aqui ó o ponte da como é que diz da vedacin certo se você for usar que nem aqui eu não usei a lata inteira siga instruções da no roto da embalagem tem as instruções para você usar aqui certo tem todas instruções para você usar aqui isso aqui isso aqui gente não é recomendado para telha eu tô pondo aqui porque sobrou um pouquinho eu quero ver se presta se serve aqui certo isso aqui não é recomendado ela não recomenda eu isso aí isso aqui é para travamento de ferro em concreto eu tô passando aqui porque sobrou e tinha esse que tinha isso aqui aí eu vou fazer aqui uma experiência certo entendeu aqui é uma experiência na depois é só passar uma tintazinha arrumar um pouquinho de tinta cerâmica e passar aqui o importante aqui é não vazar certo se vai ficar com outra cor aqui o importante é que não vaza vazamento é terrível então eu acho melhor que não vaza aqui é bom que ele vai grudar bem nesse ferro aqui certo aí depois quando for sair daqui tem que sair bem de leve pisando macio para não balançar as telhas aqui senão sai tudo do padrão certo eu fechei bem embaixo com papel para não vazar devido ser bem líquido ele até escorre daqui para fora aqui ó o que que eu faço aqui agora aqui eu faço aqui ó eu venho com um caquinho de telha aqui ó e eu vou fazer isso aqui ó ó entendeu então vai eu fiz um remendo aqui certo importante tá bom então é bom com um papelzinho assim ó você vê aqui aí depois sabe o que você faz você pega uma tinta aqui ó uma tinta cor cerâmica prontinho agora é ter muito cuidado então eu vou sair aqui bem lentamente sem sem balançar a telha tá bom gente então é assim ó ficamos por aqui se você puder deixar o like se achar que merece o like no meu vídeo para ajudar o canal aí ó a gente tá agradecendo tá bom forte abraço se quiser também se inscrever ativa o sininho lá para receber todas as notificações tem muita gente falando que não tá recebendo notificações gente eu não sei o que tá acontecendo entendeu aí às vezes não vai mesmo vê lá se vocês não consegue lá para reativar o sininho agora saiu uma nova agora sai um novo método que você vai ativar o sininho vai e vai aparecer três sininho lá em cima em azulzinho se não me engano tá escrito receber todas as notificações atualize a sua inscrição forte abraço aí fui tchau tchau tchau